O governo justifica, a falha nebe acontece e a eleição a suco. E o debate na bancada oposição se lamenta ou de russo o governo a tu soluciona. Não é que ela acontece tanto na eleição segunda volta. A gente tem que fazer a eleição de votação para o órgão. Não é justificação lá. Se ela usa ainda, então ainda deixam recensamento com a eleição da lei. Fazem a eleição lá nessa lei. Recensamento, atualização da lei tem que partir e depois a eleição partir. É uma vítima, vai oficia e ser na entolo, né, também vai ser o recensamento, vai. E depois ser não é candidato para o recensamento. Dere, é uma na entolo, não é recensamento, coitado. Recensamento, coitado. Recensamento, mesmo que o Loroide é um serviço oito horas, mas bem, é uma recensamento quase 24 horas. Não é uma violação de direito, vai é, mas ser não é raro o serviço, não é, mas vai eleitores ser. O povo heróico do Timor-Leste, não é mesmo a ser o problema, no desafio, não é, mas vai ser a volta à tua madrugada. Não é primeiro. Segundo, O que é a explicação, senhor ministro? Excelência, eu compreende. A explicação técnica não é mais, eu compreende. Mais vezes, o que é a parte da área, nós vamos agora, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Está aí, né, o Instituto Público. A gente não tem que vergonha. Você compreende a lei, né? Você quer ir para disseminar, mas você vai ter que fazer a votação, você realiza toda a madrugada. Meu caro amigo, como cidadão, você vai ter que votar na lei, né? Uma eleição comunitária, com a China e a Dané, quase, você não tem preocupação. Você acompanha o seu terreno. Faz lanço, faz lanço o que acontece. Mas que acontece. Antes que a gente vá fazer lanço, eu cito o que o que a gente vai fazer, eu vou enrolar na excelência colher, que o orçamento vai celebrar. Ele está, né? Transmitir a administração do município de Delhi. Agora, a lei é decreto-lei, número 3, 2016. Está em um órgão de Estado indireta e trabalho técnico, em relação à eleição, presidente, autoridade e administrador, pode ser label intervente. Base legal, saída, a excelência colher, tem cada orçamento, transferência, a administração municipal, para a eleição do município de Delhi. A outra lei é aprovado e a parlamento nacional. Eu estou respondendo, senhor deputado Antônio Bianco, na primeira, com a lista de votantes, da feira e liberta, também saída, lá utiliza a lista de votantes e a mesa de Assembleia Aldeia. e a lei é decreto-lei número 107, com o procedimento, a lista é uma vez que a gente vota nem o chefe de aldeia, que a gente recolha. E a posição está em apoio, lista e leitor 1%, a lei facilita a apresentação de candidatura, tanto o chefe de suco, como o chefe de aldeia, no delegado-delegado. E se você for no caso, você vai pra fazer fotografia, chefe de aldeia, delegado-delegada, nem o chefe de voto. O que é eleitoral? Não tem registro. E a ficha familiar, não funciona isso. Não é o que você acha, deputado? Não é o que você quer, não é o que você quiser. Não é o que você quer, mas você utiliza 50 mais 1. Não é o que é eleitoral. Não é o que você quer. O que é eleitoral? O calendário eleição do suco na segunda volta se realiza e a Loro Sanoresentolo fulham novembro 3 ane no suco atosida e no resenida maxi hakat para segunda volta Luciano Meral, Zaymei dos Santos, GMN